O cara é doido de desvia não Salve e salve rapaziada pra quem me conhece eu sou o Tiago Seja muito bem vindo a nós No vídeo aqui do canal Então rapaziada no vídeo de hoje Vou mostrar pra vocês o começo dos festejos Já começou os festejos aqui galera Na cidade tão tempo de festejo A cidade fica bem mais movimentada Então vou mostrar o movimento da cidade Em tempos de festejo galera As celebrações aqui da cidade Tempos em tempo É duas vezes por ano Carrinho vendendo Carvalhão aí rapaziada Na passada eu resolvi vir pelo centro da cidade Que é onde você trabalha É uma movimentação Muita gente vem de fora Pra missa né galera Todo dia tem missa É um forrozinho ali É um forrozinho ali Tem uns enfeites natalinos aqui na cidade Não vem colher ainda Lembrando que esse aqui é o segundo vídeo do ano galera Então já começou o festejo terça-feira Hoje é quinta Tô gravando esse vídeo na quinta-feira Onze de janeiro quinta-feira galera Olha aí galera As barraquinhas Os vendedor Cheio de barraca É esse ano que esse festejo vai ser bonzinho viu Olha aí Esse ano aqui vai me fechar Vai ser no sal do meio Rapaziada Aqui é os botequinhos Os boutiques Boteque que chama né Que é barraca de bebida Pra quem vai tomar uma Estão montando mais barraca aqui Tem um trailer Eu vou voltar aqui Eu vou lá agora no parque Que é o parque pra vocês Que é o parque pra vocês Que é o parque rapaziada O parquezão chegou Eu vou ficar na faixa aqui só por enquanto Que dá multa viu Tem roda gigante Tem barca Acho que eu vou vir aqui hoje rapaziada Dá uns tiros na barraca Eu gosto de dar uns tiros Aquelas barraquinhas De chumbinho Eu acho bom Vou convidar minha namorada Pra vir hoje aqui Dá uma voltinha Porque todo dia é dia de De missa galera E dá muita gente Vem o pessoal pra missa E acaba Dando um movimento bom O pessoal para Nas praças de alimentação Pra se alimentar Pra esse buraco Que eu não tinha visto ainda não Deixa eu voltar aqui rapaziada O pessoal para pra se alimentar Vem pra tomar alguma coisa Fazer um lanche Tomar um sorvete E assim vai rapaziada Muito bom Quando tá em tempo de festejo O problema galera Que começou a chuva Aí Quando tá no tempo chuvoso Dá menos O pessoal vem Mas é mais pouca gente A galera fica com medo de vir E pega a chuva Muita gente que não tem carro Pra mudar Só moto mesmo Isso aí galera Isso aí é um festejão Tem muita gente aqui Viajar Então é isso rapaziada Vídeo de hoje É mostrando pra vocês Que tá começando o festejo Começou né Iniciou já As dez noites São dez noites rapaziada Todo dia Todo dia é dia de missa Aí vem a galera Um monte de gente né O pessoal vem trazer as crianças Pra brincar no parque Esse sinal tá vermelho É isso aí rapaziada Vou deixando esse vídeo Por aqui É um vídeo curto mesmo Qualquer coisa Eu vou trazer um vídeo Noturno aqui pra vocês Se vocês quiserem Vão aqui a noite Gravo o movimento mesmo Grande da cidade Se vocês querem Aqui não dá pra passar Então vocês deixem nos comentários Se vocês querem ver O vídeo do festejo à noite Vocês deixem embaixo Se tiver muito comentário Eu gravo hein galera É isso aí rapaziada Vou deixar esse vídeo por aqui Valeu é nóis E Vou ligar a câmera aqui galera Que eu vou ali agora Na loja Fui Tchau 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 Tchau